Bom dia, boa tarde a todos que estão aqui, bom dia a todos que estão aqui, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, porque é tão importante para ajudar a Renata Cristina de Laça Cruz, que eu vou fazer um cumprimento em primeiro lugar, ao lado também os professores Carlos e Rodrigo Rodrigo, que é um professor de hoje, que é um professor de hoje, professor Carlos e a professora Nabel Galán Baez, colega, companheira, amiga aqui da Faculdade de Produção e Repretação da Universidade Autônoma de Barcelona. Essa tese intitulada aqui, recado laboral de interpretação e de tradução no meio da portuguesa e as suas investigações para a formação, foi escrita no âmbito de uma portuguesa entre a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade Federal de São da Universidade Autônoma de Barcelona. É um prazer duplo, não é? Além da ocasião em si muito importante, a possibilidade que nos é aberta aqui de consolidar o caminho de interlocução de relações, não é um tipo produtivo como essa tese, adiantando o João, como essa tese vem a confirmar. Eu saluto todas as pessoas presentes, também, em particular, as minhas companheiras de banca, não é? Ou de tribunal, que é uma palavra tão inquietante para nós brasileiros. É um tribunal, uma banca. A presidente desse tribunal, a professora Lúdora Neiva Jardim Moussa Alves e a professora doutora Patrícia Rodrigues Costa. Bom, meu nome é Nazir Ahmed Cani, serei o último a fazer a transmissão. Em primeiro lugar, teremos a professora Patrícia Rodrigues Costa e, logo depois, a professora Neiva Jardim Moussa Alves. Mas, antes de tudo isso, vamos ouvir a apresentação, uma espécie de resumo dessa tese muito ampla. Eu penso que é um grande desafio que a Renata tem entre nós, não é? Vamos sintetizar um volume tão imenso de informação que ela nos apresenta, de maneira compartilhada em sua tese, em alguns minutos, não é? Em, enfim, em, não, bastantes minutos, não é? Mas não tantíssimos. Eu penso que você tem, você já conhece o tempo disponível e depois passaremos as abrições e o procedimento será esse. Primeiro a Renata, que nos apresenta a tese, depois iniciamos as abrições nessa ordem que a gente vê há pouco, daremos 10 minutos para todos nós descansarmos, vemos a candidata que ficará aqui trabalhando e organizando as respostas e no final desse evento. Eu penso, então, que a professora Patrícia, eu passo a palavra à professora Patrícia e dou as boas-vindas uma vez mais e o nosso, muito obrigado pela participação. Bem, bom dia, boa tarde, né, para você que está na Estanha. Não? Não escuta? Não escuta? Olá. Não, não escuta? Sim? Não escutamos. Não escutamos, Patrícia. Ah, e daí? Meu microfone está aberto. Mas não escutamos? Não escutamos. Não escutamos. Não escutamos. É na sala. Não escutamos. É aqui, Ana. Não, não, não precisa, Ana Bela. Ai, cara, isso não é ótimo. Oi, Ana Bela. Oi. Agora sim. Tá. Só uma pergunta. A Renata vai apresentar antes ou eu falo já, Nazir? Ah, eu não tinha confusão. Desculpe, Patrícia. Obrigado pela retificação. Eu anunciei aqui um protocolo e decidi a última da hora ou outra. Desculpe, a palavra era antes e esperaremos apenas que uma das orientadoras chegue. Obrigada. E aproveito para pedir desculpas pelo atraso que se deveu a alguns problemas técnicos e de compreensão da burocracia também, porque no fundo estamos lidando com duas burocracias e uma só já causa problema. Duas é muito inteligente. Mas agora iniciaremos e tentaremos recuperar ainda não tem mais prazer. O que é um problema? Não tem mais prazer. Não tem mais prazer. Não tem mais prazer. Barreira parte do atraso que está ali? Obrigado. 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 Buenas tardes a todos presentes aquí y a todos presentes online. Mi presentación será en español porque, como el profesor ha dicho, esta tesis es en Cotutela. Entonces, tenemos una universidad... Esta tesis ocurre en Cotutela. Entonces, estamos en la Universidad de Barcelona, que es la Universidad Autónoma, y también con la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Y por eso esta tesis, esta defensa ocurre en dos lenguas, ¿vale? Pues bueno, como también ha dicho el profesor, tengo ahora un gran desafío para hacer un resumen acerca de esta tesis, que está muy grande, pero empezaré a ser lo más breve posible, ¿vale? El título que elegimos es El mercado laboral de interpretación y traducción de libras portugués y sus implicaciones para la formación. Y tengo como directores la directora Anabel de Alemania y el director Carlos Rodríguez. Carlos de Enrique Rodríguez. Hablando un poquito acerca del contexto de esta investigación, en Brasil tenemos muchos desarrollos políticos acerca de personas sordas, de la formación de intérpretes y traductores. Una observación es que es común en Brasil llamar a este tipo de profesionales de traductores e intérpretes de libras y portugueses. Pero, a causa de los resultados de esta tesis, elegimos llamar de intérpretes y traductores. Por eso, para los brasileños van a extrañar así un poquito. Le llamamos de intérpretes y traductores porque la interpretación, como van a ver adelante, es la que es más utilizada. Entonces, desde 2002 en Brasil, bueno, antes, pero desde 2002 oficialmente, en Brasil empezamos varios desarrollos políticos acerca de información, de inclusión de personas sordas, de contexto de formación y interpretación y traducción. Y se ha ampliado mucho el contexto. O sea, antes, a unas tres, cuatro décadas, más o menos antes, los intérpretes solo actuaban en contextos comunitarios, porque las personas sordas no tenían espacio en contextos sociales, como universidades y otros espacios. Entonces, en cuanto las personas sordas empiezan a ganar espacio, tanto en el mercado de trabajo, cuanto en las universidades, también se necesitan de intérpretes y de traductores en todos los espacios. No solo comunitarios, no solo en familiares, pero también en cargos de confianza, en contextos públicos y todo. Y por eso surgió una gran evolución de las políticas de Brasil, de las políticas tanto para empleos, como para formación de intérpretes y traductores. Y así también fueron criados cursos de grado para formación de intérpretes y traductores en Brasil, específicamente de intérpretes y traductores de libras portugueses. Y estos cursos fueron criados así como una urgencia, porque no hicieron un estudio de mercado y empezaron ya con los cursos listos para empezar y hacer. Entonces, empezamos, evidenciamos en esta investigación una necesidad de describir cuáles son las necesidades del mercado de trabajo, del mercado laboral, de estos trabajadores, para que podamos comprender y colaborar con la formación de estos profesionales. Y así, entonces, tenemos, puede pasar, gracias, tenemos la pregunta principal de esta investigación que se dice, ¿cuáles son las características del mercado laboral que son descritos por los propios profesionales, intérpretes y traductores? Y cómo puede la formación universitaria corresponder a sus necesidades? ¿Puedo pasar? Y entonces, como objetivo, tenemos que, nos propusemos a describir las características de todo el mercado laboral de intérpretes y traductores de Brasil, a partir de la perspectiva de los propios profesionales que están en la actuación y para proponer algunos, algunos norteadores para que se pueda mejorar la formación de intérpretes y traductores. Tenemos algunos como específicos que voy a poner así, bueno, para que se salgan todos, y bueno, son muchos. Y el primero, que sería identificar el estado de investigación acerca del tema, discutir el marco teórico y legislativo acerca de la matemática también, analizar el mercado profesional de interpretación y traducción desde la perspectiva de los profesionales, describir el perfil de formación, porque si no había formación antes, cómo están trabajando, cómo fueron formados, entonces están ahora en el mercado. Y describir también qué perfil de formación tienen, identificar la visión de ellos mismos acerca del mercado y de la formación, y por fin proponer directrices para mejorar la formación de intérpretes. Acerca del método, utilizamos para fines didáticos, separar por etapas, para que se esté así más claro. Entonces la primera, que fue una etapa de exploración, que fue, descubrí cuál fue la laguna de investigación. En cuanto, yo soy, paréntesis, yo trabajo también como intérprete hace más de 12 años, y cuando empecé a trabajar como profesora y como formadora de otros intérpretes, me di cuenta de que estas formaciones estaban muy teóricas y poco prácticas, pero de un punto de vista muy particular y muy exploratorio, claro. Y por eso entonces me propuse a investigar si estaban de acuerdo, si esa formación puede colaborar efectivamente con los profesionales en el mercado. Y en esta fase de exploración, después decidimos y elegimos el tema, y fuimos a la etapa de planificación, que es la segunda, y que fuimos a organizar documentaciones, a organizar cómo vamos a coger los datos, elaboramos un cuestionario y aplicamos una prueba piloto, tres minutos por primero con este cuestionario, porque no había, y también organizamos documentaciones y todo, que ya lo sabéis que son muchas. Después, la etapa de recogida de datos, que entonces buscamos este cuestionario a todo Brasil, y sabéis que Brasil es un país muy grande, por tanto tiene una gran extensión territorial, y por eso intentamos aplicar a lo más de los profesionales posible, por fin hicimos la análisis de datos, que se fue de dos etapas, una etapa cualitativa y otra etapa cuantitativa, que esta cuantitativa hicimos con gráficos y estudios numéricos, y contrastando también con otras investigaciones que podrían nos ayudar a tener un parámetro acerca del grupo de intérpretes y también de todo el país. Entonces, y la otra etapa que fue el análisis cualitativo, cualitativo, perdona, el análisis cualitativo, que fuimos acerca de Bardin, que es una autora que establecemos allí como perspectiva y por fin concluimos el estudio con la redacción final de la tesis. Pues bueno, vamos a los resultados, porque creo que es lo que más interesa, y ponemos así como en cada objetivo, presentamos ahora cada resultado, a cada objetivo específico tratado. Entonces, por primero, que teníamos como objetivo identificar el estado actual, hicimos una revisión sistemática, que hacemos así, por todo, por cuatro mecanismos de busca, que son mecanismos específicos de publicaciones, y buscamos por artículos y disertaciones y tesis de Brasil acerca del mercado, y buscamos por trabajos que hablaban de mercado laboral frente a la tesis de Brasil. Encontramos muchos trabajos que decían de interpretación, entonces, en la plataforma PICRA, por ejemplo, que encontramos 99, en la CAPIS 513, en la Cielo 90, en BNPD 380, y totalizamos 1.020 trabajos acerca del tema, e hicimos entonces una tria, una selección, para ver si encontrábamos alguna tesis específica que hablaba del mercado laboral, y, al final, no encontramos ninguna tesis de Brasil que trabaje con el mercado, específicamente, claro, que trabaje con el mercado laboral, y que proponga situaciones afirmaciones. Entonces, eso ya nos parece que la tesis de Brasil. Los resultados, pueden pasar, por favor. Tenemos, entonces, lagunas de investigación acerca de esta temática. Encontramos algunos trabajos de máster y no de doctorado, pero que son específicos en las regiones sur y sureste de Brasil, y también acerca de contextos específicos. Encontramos un trabajo que es acerca de mercado laboral, pero que está acerca de interpretación en conferencias, y es una disertación de máster, ¿no? Una tesis. Y, entonces, que no existen tesis, pero es que tengas acerca del sistema, y también que, bueno, es eso. El otro, el segundo objetivo, que tenemos a la discusión del marco conceptual y legislativo acerca de actividades profesionales de interpretación y tradición. Bueno, hicimos una discusión acerca de los activos, que llamamos estudios de traducción y interpretación de lengua de signos. Hicimos todos una discusión conceptual, porque el trabajo con lengua de signos, cuando tenemos una lengua de signos y otra que una lengua vocal, es un trabajo diferente de otros, que contestábamos con unas cuestiones de intermodalidad, que son modalidades de lengua diferentes. Entonces, hicimos toda esta discusión teórica, que no voy a explicar aquí, porque es muy sencillo, entonces no es posible. Y también hicimos una presentación del contexto histórico de toda la profesión, entonces, desde cuando estos profesionales empezaron a trabajar en contextos informales que sí más comunitarios y que van ampliando en otros contextos. Y también hicimos un análisis de las políticas nacionales con una verticalización acerca del mercado laboral, que también fue algo en el principio, porque ya hay trabajos que hacen análisis de las políticas, respecto de información, pero no de trabajo, de recado de trabajo. Los resultados encontramos entonces que hay similitudes y diferencias entre procesos de interpretación y traducción inter intermodal o intramodal, que son, o sea, de lenguas con dos modalidades distintas, como lengua portuguesa y lengua de signos, que son modalidades distintas, y el otro que son, por ejemplo, como portugués y catalán, portugués ingleses, que son intramodales, que son de misma modalidad, y acerca relativamente de cuestiones de las modalidades, y también a la ampliación de los contextos de actuación de la profesión, a partir de los avances sociales, políticos y amabénicos, o sea, con todo esto junto, tuvimos muchos avanzos de profesionales en Brasil. Y otro resultado es acerca de una visión asistencialista de la profesión, porque como somos intérpretes de anima de signos, trabajamos con personas sordas, hay una visión muy fuerte, siempre tuvimos una visión muy fuerte de un trabajo asistencialista, como voluntariado, y como si no fuéramos profesionales. y acerca de después de estos avances, tenemos allí entonces un poco más separada y un poco perdida esta cuestión de un trabajo totalmente asistencialista. Claro que seguimos así con algunas personas, pero ya tenemos ahora mucho más destaque y trabajo en los proyectos lugares. Y elegimos también acerca de este contexto, una distinción, así como puedo decir, de tres grupos principales como generaciones de intérpretes y creatores de intérpretes de Brasil, como aquellos que trabajamos solo en contextos comunitarios, que denominamos como intérpretes prácticos, que son aquellos que no empezaron a trabajar sin formación ni nada. Después identificamos una segunda generación de intérpretes que llamamos de mentorados, porque tampoco existían cursos de grado o cursos de formación, y esos intérpretes que llamamos de mentorados, tenían los otros de la primera generación como sus mentores, como alguien que le enseñaba la profesión. Y después del tercer grupo que llamamos de intérpretes graduados, que son aquellos que por fin llegan a la universidad para se formar allí. Y de traductores elegimos como dos grupos, porque la traducción empezó profesionalmente un poco más tarde de que la interpretación. Entonces llamamos el primer grupo de precursores y el segundo de graduados, por lo mismo. Bueno, el tercer resultado, seguimos... Bueno, eso aquí, el análisis del método profesional de interpretación a partir de la perspectiva de los profesionales. Eso creo que es lo más grande, porque aquí tenemos entonces, para apuntar este objetivo, hicimos todo el cuestionario, aplicamos un apego piloto con cuatro personas que nos contestaron, y después aplicamos todo el cuestionario a un máximo de intérpretes después de Brasil. Y tuvimos 83 participantes que nos contestaron, que son 28% de región sureste, 26% de la región sur, 18% de la región centro-este, 16% de nordeste y 11% de región norte. Y eso también es algo positivo, que apretamos que sea positivo, porque en otros trabajos que identificamos, tenemos mucha gente de sur y sureste de Brasil, y casi ninguna o a veces ninguna persona de nordeste y de norte. Y en este trabajo, tenemos a todas las personas de todas las regiones. Entonces, aquí está más o menos un mapa de Brasil, para que sepan más o menos cómo tenemos... Puede pasar por... Allí. Entonces, en la región norte, tenemos que todos los tarsas y cuantos son oyentes, y se denominan como intérpretes y traductores, o sea, trabajan con las dos actividades al mismo tiempo. Pero hay predominio de actividades de interpretación, sino de traducción, y investigamos también el saldo... ¿Cómo se llama? ¿Tabajo? Sueldo. Perdona. Y el sueldo está en torno de 3.300, 4.400 reales, más o menos. En nordeste también son todos oyentes, y hay también trabajan como intérpretes y traductores, y algunos trabajan solo como intérpretes. O sea, en nordeste podemos ver que ya hay allí un poco de esta separación, porque cuando se habla en lenguas orales, en lenguas vocales, es un poco más separado, o sea, hay personas que dicen, yo soy traductor, otras que dicen, yo soy intérprete, y solo trabajan con estos más separados. Y en lenguas de signos no, pero verificamos que en Brasil, estamos en algunos regiones que están así como separando, y algunos profesionales ya están diciendo, yo soy solo intérprete, no trabajo con traducción, y en el otro lado también. Y en el norte aparece eso, pero también un predomino de interpretación. En centro-oeste también tenemos a participantes oyentes, pero allí tenemos también dos participantes sordos, o sea, que son intérpretes y traductores sordos. Y algo interesante es que hay grupos de, hay unos que dicen que son intérpretes y traductores, otros que son solo intérpretes, y los dos participantes sordos son, trabajan con traductores e intérpretes, o sea, trabajan con las dos actividades. En sureste también tenemos participantes sordos y oyentes, y también un grupo que trabaja como, que se denomina como intérpretes y traductores, y otro que trabaja solo con intérpretes. Y al sur tenemos algo distinto, que son personas que trabajan como intérpretes y traductores, otros como solo con intérpretes, y solamente en el sur de Brasil, encontramos personas que se denominan solo traductores, o sea, que no hablan de interpretación, pero solo traducción. Y también tiene participantes sordos, y otra información que es así, que nos demoró la atención, es que pensábamos que estos que decían que solo trabajan como traductores en el sur, son personas sordas, pero no son oyentes. Los sordos de todos los sordos que participaban de nuestro estudio, trabajan tanto con interpretación, cuanto con traducción también. Ah, puede pasar ahí. Ahí tenemos un gráfico para explorar entonces el perfil de los participantes. Tenemos la mayoría entre 36 y 37 años, mayoría de público femenino, y mayoría oyente, pero como se puede ver, tenemos participantes de todas las regiones. Y algo que nos llamó la atención también, es que para contestar acerca de edad, teníamos una opción de 18 hasta 22 años, y nadie ha apuntado esta alternativa, y podemos pensar que todos los participantes tienen edad como un curso de grado concluido, por ejemplo, que esta edad es común en Brasil, que entre 18 hasta 22 años, es una edad común para hacer un curso de grado, y aquí no tenemos ninguna edad específica, claro, del curso de grado. Ah, el otro, aquí tenemos entonces como 2% de participantes que trabajan solo con traducción, 12% que trabajan solo con interpretación, y la mayoría clara, que es 85% que trabajan con las dos actividades, que es el primer gráfico. Y el segundo gráfico son también, preguntamos a ellos, ¿cuáles actividades que trabajan más? O sea, aquellos que trabajan con las dos, ¿cuáles trabajan más? Y tenemos aquí que 87% que trabajan mucho más con interpretación. O sea, claramente que podemos identificar en estos datos que la interpretación es predominante en el mercado. Aquí también preguntamos acerca de frecuencia de direccionalidad de trabajo, o sea, si es más de libras a portugués o de portugués a libras. Y también tenemos el predomino de tareas de portugués para libras. O sea, claro, también es algo esperado porque la mayoría de trabajos aún es para la comunidad sorda, entonces que tenemos mucho más trabajos con la dirección para lengua de signos, para libras. Acerca también de posibilidades de interpretación, tuvimos allí un discrepanzar muy grande de interpretación simultánea, pero preguntamos también de conceptivas, de susurrada o interpretación a prima vista. Y hay allí una gran diferencia, o sea, de aplicación a los datos de interpretación simultánea se destaca. Y acerca de traducción, también tenemos allí unas distinciones, puede pasar por FA. Hay distinciones allí de traducciones para lenguas de signos en vídeo, o sea, para libras de signos en vídeo, y para, como tecnólogos, como una ventana de interpretación. Y un dato interesante es acerca, ver, por FA, en otro. Ay, gracias. Un dato interesante es que preguntamos también acerca de traducciones para escrita de lenguas de signos, porque es algo que está haciendo un poco de crecimiento en debate en Brasil, que hay un sistema de escrita de lenguas de signos, y el mercado apunta que casi no hay traducciones que envuelvan lenguas de signos en Brasil. Como se puede ver el primer gráfico, más de 80% apuntaron que nunca realizan este tipo de actividad. Pues, próximo. Les preguntamos también acerca de trabajos voluntariados, porque en Brasil, como les diche, es muy común esta relación asistencialista de estas profesiones, y muchos aún hacen trabajos de voluntariado, y somos solicitados para hacer trabajos como voluntarios. Y aquí percibimos también algo que creemos que sea positivo, porque servicios de interpretación en contextos educacionales, en contextos mediáticos, jurídicos, contextos artísticos, etc., hay muchos que, la mayoría ha dicho que nunca hacen trabajo voluntariado. Entonces, creemos que están así con un movimiento de profesionalización del trabajo, que es ahí, salgan de trabajos voluntariados para trabajos oficiales, y de traducción, lo mismo. De traducción tenemos aún más, mucho más, que no hacen trabajos voluntariados. O sea, entendemos en estos datos que en interpretación hay un poco de trabajo voluntario, pero a medida que van se profesionalizando, la categoría va disminuyendo el trabajo voluntariado. Bueno, un resumen de todo, porque son muchos datos, es imposible hablar de todo aquí, una tesis de fácil presentar páginas. Tenemos allí como ingresos mensuales de los profesionales entre 2 y 3 salarios mínimos en Brasil, en Brasil, en Brasil, una jornada media de trabajo entre 20 y 40 horas semanales, un predominio de contratación en concursos públicos, y también un crecimiento muy grande de profesionales que trabajan como autónomos, o sea, que están empezando a tener sus propias empresas. ¿La empresa? ¿Empresa? Sí, todo. Y acerca del modo de trabajo, también hay un predomino de intérpretes que trabajan en pareja y traductores que trabajan individualmente. El próximo resultado, tenemos entonces una descripción del perfil de formación, de cómo se formaron estos técnicos en Brasil, una vez que no teníamos formación en cursos de grado, y, nada, cómo se formaron estos que están ahora trabajando. Tenemos entonces, en Brasil había una evaluación del Ministerio de Educación que llamaba ProLibras. Esto ocurrió desde 2005 hasta 2015, más o menos, que era una certificación. No había curso de grado, entonces, quiero ser intérpretes, hago esta prueba, pero no era una evaluación, no era un curso ni nada para trabajar. Y muchos que son más atentivos aquí, como yo, tenemos esta prueba de ProLibras. Pero percibimos aquí que hay muchos que no tienen ProLibras, o sea, estamos trabajando con intérpretes que están se profesionalizando y también buscando formaciones, además de ProLibras, ahora que no son así que no están así solo parados y que hay tipos que intérpretes que empezaron a trabajar después de que surgieron otros tipos de curso. Y también que están allí con formaciones en cursos de grado y también una especialización, que es un tipo de formación especializada que hay en Brasil. Y ver si podemos, cuando terminamos el curso de grado, podemos ir a tipos de, llamamos de especialización, que son cursos de formación específica. Y aquí mostramos que tenemos más del 50% que tienen cursos de especialización y también de máster, de doctorado y todo. Y que nos llama la atención porque cuando analizamos la ley de legislación de Brasil, la ley de Brasil que regula a la profesión no exige una formación en curso de grado. La ley solo apunta que es necesario tener los cursos de escuela terminados y presentar una certificación como 180 horas para trabajar como intérprete. Entonces probamos aquí, los datos nos apuntan que aunque la ley no exija, los profesionales están buscando formación. Aquí también apuntamos el próximo cuerpo. Gracias. Apuntamos también los tipos de cursos que están realizando y como se puede ver también, el segundo, que son cursos libres de forma online. Casi 80% de los intelectuales que se están buscando cursos libres y cursos de grado cerca de casi 40%, pero también están haciendo cursos perniciales, cursos de extensión de universidad, especialización, máster y de doctorado también, como hay un distinto, pero se les baja estos cursos de forma online. Y una observación también acerca de estos cursos libres porque creemos que, no nos preguntamos, pero creemos que sean cursos así más puntuales y que pueden resolver sus problemas de forma más rápida e inmediata. Y les preguntamos también qué tipo de contenidos les gustaría estudiar en un curso específico para ellos. Y esto es el porcentaje de lo que más les gustaría hasta que es lo que menos les gustaría. Y primero, son conteúdos de tecnologías aplicadas a traducción como cursos de leyenda, de edición de video, de técnicas de filmaje, todo. Contenidos específicos de traducción y específicos también de interpretación. Contenidos acerca de competencias transversales y ergonómicas que son como control emocional, como prevención de lesiones, de tratamiento de la voz, y todo eso. Contenidos acerca de aspectos profesionales, que son contenidos acerca de emprendedorismo y captación de clientes. Y contenidos acerca de documentación, contenidos específicos de lenguas, de portugués y de lengua de signos, de libras. Y observamos que de portugués hay mucho más, no mucho más, pero más que de libras. Fáciles, y por fin, los contenidos que menos apuntaron fueron contenidos que no están relacionados a traducción o interpretación, que son acerca de metodología de investigación, de literaturas, de lenguas de signos, de teorías lingüísticas y teorías de enseñanza de lenguas. Y eso también nos pone un comentario, que estos contenidos son así muy presentes en los cursos de grado de literaturas. El próximo, aquí tenemos el análisis cualitativo, que hicimos también algunas preguntas argumentativas, que podrán contestar. Y hicimos acerca del análisis de Vardán. Vardán, gracias. De Vardán, que propone que combinemos las consultaciones para ver lo que más se refiere y organizamos unas perspectivas en categorías y en números de sentido, que llamamos así como sucede la autora. Y así elegimos entonces a cuatro categorías, porque preguntamos acerca del mercado laboral, acerca de su formación y acerca de esta investigación. Y acerca del mercado laboral, tenemos también algunos que se repiten, repiten, en todas las respuestas, que son de crecimiento de oportunidades de trabajo, aumento de visibilidad y de reconocimiento profesional, de nuevas demandas, específicamente desde 2020, pareces también que la pandemia ocasionó un crecimiento muy grande de demandas, sobre todo de demandas de atendimiento remoto, de intérpretes que pudieran actuar en muchos contextos distintos. Y como negativo del mercado es la falta de valor profesional, la remuneración que baja, es un estado que es bajo, y que también seguimos teniendo contenidos de montañado. Acerca de formación, que les piden formaciones más prácticas y menos teóricas, formaciones que sean, además de contenidos educacional y de conferencias, porque los nacionales de los estudios nos contestaron que hay muchas formaciones para contextos educacional y para contextos de conferencias, pero que necesitan de formaciones en otros contextos. Y acerca de nuestra investigación, que también hicieron que este cuestionario y esta investigación fue para ellos como un autoanálisis de su propia, de su propio trabajo. Entonces, les interesaron mucho contestar porque algunos dijeron que por primera vez pudieron pensar acerca de su propia actuación porque están siempre trabajando y no porque se debían, tuvieran tiempo para eso. Aquí, la próxima. Tenemos aquí un grupo de palabras, ¿cómo se dice? Una duvete de palabras acerca de mercado que se puede vender con más contestaciones. Entonces, aparece mucho que es poco explorado, una profesión que está en crecimiento, que está rica en oportunidades, pero que también el mercado no está muy bueno porque no es muy valorado y no hay palabras muy buenas. Y acerca de formación, el próximo, también destacamos que les piden que hay falla en la formación, que está muy teórica y menos práctica, entonces, que a ellos les gustaría una formación que sea mucho más práctica que teórica. acerca de también de emprendedorismo porque tienen ganas de empezar sus empleas de trabajo y trabajar como autónomos y por eso les piden también una formación que sea para cosas de emprendedorismo. Por fin, el último. Ya casi termino. Tenemos aquí, después de analizar y contar todas las características del mercado, hicimos aquí algunas implicaciones que llamamos así, en las propuestas, pero queremos despejar claro que no es algo fico y no es una propuesta de un desdiseño curricular, no es eso, pero sí como norteadores que nuestros datos pueden nos ayudar para proponer y para mejorar la formación en interpretación y traducción de lengua de signos. Entonces, nuestras sugerencias son que haya más variabilidad de contenido en función de perfis de egresos, porque como decimos, hay tres generaciones de intérpretes y dos generaciones de traductores y a veces aquellos que trabajan a 30 o 40 años en el mercado empiezan a estudiar un curso de grado y están allí en la misma clase de un que tampoco sabe lengua de signos. Entonces, estas clases son muy mezclas con personas que ya tienen experiencia y otros que no tienen nada de experiencia. También proponemos que estén centros a proporciones de contenidos teóricos y prácticos, porque sabemos que hay algunos estudios que apuntan que las formaciones de Brasil están mucho teóricas y poco prácticas. Entonces, también nuestra sugerencia es que haya contenidos más prácticos y más concentrados en el mercado de trabajo que estén de acuerdo con el mercado. También acerca de contenidos de interpretación y de traducción, nuestros datos apuntan a aquellos trabajos y contextos que tenemos más actividades. O sea, que el alumno a veces pasa cuatro años en un curso de grado y está allí estudiando por ejemplo un contexto que no se utiliza en el mercado de trabajo. Y cuando sale de la universidad no sabe hacer lo que necesita. Entonces, llamamos la atención que estos diseños estén así más de acuerdo con lo que quiten el mercado. Bueno, contenidos también de ensino de lenguas, de libras y de portugués, contenidos relacionados a sectos profesionales del área, como decimos, a pesar de turismo, de cómo conseguir clientes, de cómo se posicionan en el mercado, de cómo hacer un portfolio y cosas prácticas para que se hagan salir de sus estudiados con una formación que consigan trabajo. y también nos juntamos contenidos de estadios de interpretación y de traducción que son muy importantes y consideramos que son muy importantes los gráficos de estadios y que esos estadios tengan una atención especial en los cursos y que estén de acuerdo con aquello que el mercado más es que no si están haciendo unos espacios en contextos que no son utilizados o sea y por fin proponemos que los cursos también tengan algunos conteúdos de habilitación específica para como una semerexia porque tenemos así como una propuesta que los alumnos al final de los cursos pueden elegir aquel contexto con que más se identifica y pueda estudiar un poco más de este contexto específicamente estudia un grado común asignaturas comunes y al final que puede elegir alguna más específica y estudiar al final entonces concluyemos que el mercado está en una creciente expansión y que los profesionales están en busca de formación todos los profesionales con que hablamos están así ansiosos porque quieren formación y que es necesaria una evaluación de las políticas para que contribúan con las profesiones puede pasar por acá sugerimos que los diseños curriculares de los cursos de grados sean constantemente revisados y evaluados para que estén siempre en acuerdo con aquello que el mercado laboral nos pide que sean propuestas formaciones continuadas por el contenidos específicos o sea que puedan trabajar como estudios de grado y que sigan en cursos específicos como de especialización o de másteres profesionales porque es muy común en Brasil también que van a cursos de máster y de doctorado pero para investigación que son másteres y doctorados académicos y que tampoco contribuyen para formación para actuación y que sean pensadas también formaciones para los formadores porque los cursos fueron creados hace poco tiempo en 2006 2008 los primeros cursos y los profesores que están ahí enseñando también también necesitan ser formados para los profesores de estos costos aportamos como límites de la investigación a una necesidad de ampliar este estudio de mercado e incluir otras perspectivas porque evaluamos solamente las perspectivas de los profesionales y sabemos que el mercado está compuesto por muchas cosas como los sordos la comida sorda los clientes los empleados y todo y solo evaluamos la perspectiva de los profesionales porque es y que se analicen las áreas de mercado de una perspectiva más tecnológica así con más presencial y observar el día a día de los profesionales acerca de formación tuvimos un límite que fue que no pudimos presionar por qué los contenidos habían contribuido o no porque les preguntamos si contenido puede contribuir con su formación o no puede contribuir y nos contestaron sí o no pero no conseguimos hablar entonces reconocimos que fue un límite de la legislación no conseguimos cuestionar el motivo por qué le ayuda y por qué no le ayuda y que tampoco afecta de la extensión territorial de Brasil y este estudo también no consigue detallar como muy específicamente las características en cada región hicimos sólo un mapeamento mineral para perspectivas de futuro apuntamos también en esta tesis a describir y analizar entonces otras perspectivas del mercado y mediante la observación práctica también analizar esta formación desde la práctica docente porque tampoco analizamos la práctica docentes describir también en cada región comparar perfil de profesionales que son sordos y oyentes porque sabemos que hay un crecimiento muy grande de profesionales sordos en Brasil tanto con traducción cuanto con interpretación entonces queremos saber en qué están trabajando y también como la influencia de la inteligencia artificial que es un tema muy actual y que está así como tomando cuenta de muchas profesiones y claro que para el servicio de traducción de interpretación la inteligencia artificial también es algo que necesita ser investigado para saber cómo podemos trabajar con ella por fin presentamos que esta tesis contribuye creemos que contribuye con esta revisión sistemática porque presentamos artículos y cifras son y tesis acerca de mercado que es algo inédito en Brasil caracterizamos identificamos las generaciones de intérpretes y generaciones de traductores analizamos las políticas nacionales basando en documentos y en legislaciones desde un análisis de temas que relacionan la práctica profesional y todo identificamos y describimos el perfil profesional de intérpretes y traductores en todo el contexto de Brasil identificamos también principales características de actuación en el mercado de trabajo puede pasar gracias también identificamos el perfil formativo de toda la extensión territorial de Brasil describimos actividades de voluntariado que son más utilizadas en Brasil actualmente describimos también la visión de los profesionales acerca del mercado laboral y también de la formación y presentamos al final de todo sugerencias para que se puedan mejorar los diseños curriculares de los procesos de grado es esto muchas gracias 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 Muito obrigado por ter contribuído também. Obrigada, professora Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal do Brasil. Boa tarde, pessoal que está nesse momento. Eu peço desculpa por falar em português, porque meu espanhol não é bom. Então, vamos em português mesmo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer aos professores Anabel Galamanhas e ao professor Rodrigues pela orientação e pelo convite para essa banca tão importante. Agradecer à Renata pela confiança de ter me convidado também. Gostaria de cumprimentar aos professores Leiva de Aquina, ao professor Nazir Khan, que acompanha essa banca. Enfim, Renata, a gente vai bater um papo. Eu conheci um pouquinho da tua pesquisa lá em 2020. Ela mudou, mudou bastante. Se não me engano, a tua ideia era trabalhar já com um desenho curricular, com uma proposta de formação. E aí ela foi amadurecendo. Ela está aí do lado, junto com a Anabel, junto com o professor Carlos. E aí resultou nessa tese de quase 300 páginas, extremamente repleta de dados, extremamente rica, que se intitula Mercado de Trabalho de Interpretação de Tradução Libras Português e suas implicações para a formação. Eu vou te fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, que eu escutei tua voz na sua tese, claro, mas eu queria saber um pouquinho mais. São questionamentos não diretamente ligados à tese, mas com o futuro, tá bom? E ao presente você se relaciona. Eu queria saber como que sua tese, como que essa pesquisa gigante, cheia de dados, cheia de propostas futuras e com algumas limitações que você apresentou, como que ela pode impactar seu fazer docente, sua carreira, como intérprete, né, há anos, como professora da Universidade Federal de Goiás e como pesquisadora. E depois eu vou fazer nas outras perguntas, tá bom? Eu, de fato, se não se importa, Patrícia, a proposta de mim seria, falaríamos nós os três? Primeiro faria todas as perguntas e comentários, depois faríamos a próxima aduição, e no final a Renata teria um tempo para pensar e organizar todas as respostas. Tá bom. Pode ser. Tranquilo. Renata, segunda pergunta. Tá bom? Como que o bacharelado da UFG, o bacharelado em tradução, a você professora, será impactado com a sua pesquisa? Como que sua pesquisa, ela contribui, ela vai contribuir futuramente, né, após a publicação, com a comunidade surda? E, por fim, a última pergunta, você apontou diversos possíveis caminhos acerca da formação de intérpretes e tradutores para o par português-lidas, né? Entre as perspectivas futuras apresentadas na conclusão da tese, há alguma que te faz pensar em realizar o desdobramento dessa pesquisa de maneira mais imediata? Continuar a sua pesquisa? Se sim, qual e por quê? Tá bom? E aí eu vou passar agora os comentários da tese. Eu tinha essas quatro perguntas para você. Você já conhece o meu estilo de leitura de trabalho, então você vai receber lá o artigo com alguns apontamentos. Nada grave, alguns erros de indicação, então eu fui marcando com realce, tá? São 500 apontamentos, comentários, que não interferem na qualidade de trabalho. Na página 219, porém, eu gostaria de chamar a atenção sua, que você afirma o seguinte, que para atingir um dos objetivos, você realizou a elaboração de documentos formais para aplicação da pesquisa, bem como a submissão e aprovação do projeto pelo CEP da URSS, para resguardar os possíveis participantes da pesquisa. E aí eu vou te lembrar que você não apenas resguarda os participantes, né, com essa submissão e aprovação do projeto de pesquisa junto ao Comitê de Ética, mas também aos pesquisadores, nesse caso você. Então, você se resguarda também, tá? Então, só uma complementação nessa parte. E aí eu vou realmente para o comentário da sua tese, tá bom? Tendo feito parte da banca de qualificação da Renata, repito o que foi dito na tela data. A tese representa uma pesquisa original, cuidadosa, de fôlego, bem sustentada, tanto teórica quanto metodologicamente, que retrata bem a realidade da área ao ter como um dos seus pontos de partida um questionário bem elaborado, detalhado. E que, embora seja densa nessas quase 300 páginas, é de fácil leitura e compreensão. Você escreve de forma claríssima. Em outras palavras, a pesquisa defendida aqui hoje é de extrema relevância para pensar e discutir a formação de intérpretes e de tradutores de língua do par, língua portuguesa, língua brasileira de sinais, libras. Ou mesmo propor futuros cursos de formação com vistas a esses profissionais. E aí eu posso pensar até um pouquinho mais que a gente pode usar parte da sua pesquisa para as línguas orais, é claro. Posso dizer que fiquei muito feliz ao ler a tese finalizada, ou quase, pequenos detalhes, que ainda vão ser organizados, e constatar que a longa conversa de casa, eu estou em apontamentos que foram atendidos e mesmo superados. Você fez além do que a gente pediu. Ademar, tal como você afirma na conclusão da tese, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos foram atendidos com primor. Sua pergunta de tese foi respondida com dados valiosos. Além de discutir conceitos relevantes à sua pesquisa, destacar o papel do mercado de trabalho ao se pensar a formação de futuros profissionais, você apresentou questões históricas e legais que trouxeram à baila a discussão acerca da existência de diferentes gerações de intérpretes, práticos, mentorados, graduados, e de tradutores, percussores e graduados, que de maneira lógica a gente faz compreensão, bem como elencou norteadores para possíveis desenhos curriculares com vista à formação de intérpretes e tradutores do Parque Português Libras. E isso aqui é a relevância do seu trabalho, porque a gente sabe que tem pesquisas relacionadas a desenhos curriculares no Parque Português Libras sendo realizadas no Brasil. E hoje, acredito que, sem passar por sua tese, essa pesquisa que está em curso será incompleta. Além disso, você foi crítica de sua própria pesquisa ao apresentar limitações. Limitações que não são defeitos. São pequenos detalhes, porque se você fosse fazer tudo aquilo, a gente teria aí uma tese gigante de sei lá quantas páginas e que você demoraria anos para fazer. E, além de ter exposto perspectivas futuras que beneficiarão tanto pesquisas quanto a comunidade acadêmica interessada em desenrolar da sua pesquisa. É esses os comentários que eu tinha para fazer da sua tese. A tese está extremamente rica. Eu parabenizo novamente a você, a Anabel, ao Carlos. E é isso. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Obrigado. Professora Patrícia, passo agora a palavra para a professora Néia Itá. E dou também a boa opinião. Olá, me ouvem bem? Ok. Bom dia a todos do Brasil, boa tarde, aos que estão na Espanha. Para iniciar a minha fala, então, eu gostaria de agradecer pelo convite, por poder estar aqui nesse momento. Agradecer a Renata pela confiança, né, depositada na leitura do seu trabalho, do que eu poderia contribuir de alguma forma, ao professor Carlos, à professora Nabel, pelo convite também. cumprimento meus colegas que estão na banca nesse momento de argüição, né, a Patrícia, a professora Nazir. Parabenizo também Renata, Carlos e Anabel pelo trabalho, pelo trabalho conjunto, pela produção desenvolvida tão importante e tão rica para a área, tá? Dado esses pontos iniciais, eu gostaria, eu fiz a estrutura, né, da minha fala, comentários, partes do texto e no meio deles algumas questões, algumas reflexões que daí você pode juntar ao final, então, e responder tudo junto, tá? Fazendo uma avaliação geral, desde a qualificação, o seu trabalho já estava muito bem elaborado, muito bem desenhado, metodologicamente, né, e o texto final da tese, agora para o momento da defesa, ele se manteve com a complementação que você teve e ele está muito bem estruturado, então, é um ótimo trabalho, tá? O ponto, vamos começar daí, acho que isso tem que estar dito, tem que ser bem enfatizado, tá? Então, você faz um importante debate sobre a formação sobre o mercado de trabalho, né, inclusive, revisitando artigos, trabalhos anteriores, parece que isso, isso é o básico, não é? Numa pesquisa, você fazer uma revisão de literatura, do que já está dado, mas você não faz só uma revisão de literatura de uma forma naturalista, assim, selecionando os artigos que eu já conheço ou os autores que eu já li, você faz isso com uma outra pesquisa dentro da sua, porque você emprega a revisão sistemática, né, e vai em banco de dados específicos, com, é como se fosse uma micro pesquisa dentro da sua pesquisa, então, isso mostra também a forma criteriosa com que foi desenvolvida essa tese de doutorado, tá? Então, fazendo essa revisão sistemática para compor a revisão de literatura, isso também se desdobra como uma pesquisa paralela, tá? Ao mesmo tempo vinculada a essa pesquisa maior, inclusive fornecendo produções no decorrer, no processo do seu doutoramento, então, isso é fundamental, eu acho que para a construção de um pesquisador, eu estou mencionando isso, porque eu acho que isso tem que ser dito como modelo para outros pesquisadores, outros mestrandos, outros doutorandos, porque às vezes a pessoa fica tão focada na escrita da tese ou da dissertação e perde essa essência que é a formação como pesquisador, então, Renato, o seu trabalho, ele, ele, ele demonstra essa, não só a execução dessa pesquisa de doutorado, mas a sua formação, né, durante esses anos, nesse, nesse processo doutoral, com essas outras publicações paralelas, em conjunto com seus colegas da universidade que você trabalha, em conjunto com seus orientadores, talvez publicações individuais, então, você tem um conjunto aí de outros textos, de outros discursos, que dialogicamente se relacionam com a sua tese e vão constituindo as suas reflexões no processo, processo, então, eu quero dar destaque a isso e parabéns também por esse, essa, essa formação processual aí, né, que, que é visível por conta da própria, da própria citação dos seus trabalhos dentro da sua tese, então, isso tem que ser destacado. eu quero mencionar também que no, você tem um capítulo de revisão e a partir dele você vai dialogando com os autores, com os pesquisadores da área, você faz uma boa interlocução com autores da área do SUS da tradução, né, e trabalha ali, não só com a discussão dos achados de pesquisas outras, mas articulando conceitos para a fundamentação do campo dos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais. Conceitos diversos, desde conceitos básicos do tipo o que é modalidade de língua, o que são modalidades de interpretação, tipos de interpretação, são conceitos que vão compondo o amadurecimento da própria área dos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais e do seu lugar, né, do seu lugar etius, ou lugar do etius, como um campo de pesquisa também, tá? Eu gosto, gostei muito da forma objetiva com que o seu texto é escrito, não tem enrolação, não tem criar expectativa e não dizer o que tá fazendo, não dizer do dado, não mostrar o dado, então, assim, é uma escrita boa de ler, porque você é objetiva, você apresenta, você anuncia o que você vai fazer na sessão seguinte, você fecha a sessão muito bem, então, enquanto estrutura descrita, tá muito bom o seu trabalho, né, a sessão de metodologia, inclusive, você descreve de forma detalhada todo o processo, né, tanto da revisão sistemática, quanto do projeto piloto, dos testes com o formulário, com as questões, com o questionário que você desenvolveu, depois do aprimoramento do questionário, então, você vai mostrando as falhas também, porque enquanto pesquisador a gente desenha um projeto e você vai vendo o que você tem que ir ajustando e você descreve isso na metodologia, isso é bastante importante porque a gente vê muito trabalhos que na metodologia só contam o que deu certo e não contam os percalços da pesquisa, então, serve como um modelo de leitura para outros pesquisadores também, para perceber, né, os ajustes que precisam ser feitos no desenvolvimento da pesquisa, tá? Com relação à questão conceitual e à inclusão de alguns autores, eu me senti bastante contemplada, né, na inclusão de algumas referências que eu indiquei, no momento da qualificação, eu sei que você teve pouco tempo para conseguir terminar essa, eu sei que na qualificação você tinha comentado que já tinha alguma coisa esboçada da análise, mas não tinha apresentado no texto da qualificação, mas eu sei que lapidar e fechar o texto é bem trabalhoso, né? Na verdade, a gente não termina a tese, a gente abandona e é obrigada a entregar para a banca. A sensação, acho que para todo mundo é a mesma, né? Mas eu me senti bastante contemplada com algumas referências que eu sugeri na época da qualificação com relação a esse, as referências indicadas, mas tem um ponto que eu acho que talvez tenha passado e eu vou sugerir que talvez agora nesse momento da final, né, de ajustes do texto para entrega, talvez você possa comentar. Eu acho que o seu trabalho ele discute bastante como o mercado de trabalho tensiona os cursos, né, no sentido da adequação, da necessidade de ver as características da sociedade e o que precisa para a formação desse profissional, só, eu tinha comentado isso na qualificação, mas eu acho que, não sei se não ficou claro ou você não usa essa terminologia, não sei, mas me parece que talvez seja interessante um parágrafo e tal comentar um pouco, porque o tom que fica, Renata, é assim, olha, os cursos estão desfasados, ok, dado o posto, como que a gente faz para transformar esses cursos? Isso não foi respondido, para quem não é da universidade, para quem não trabalha num curso como você, é um curso de graduação, não está dentro dessa estrutura, fica pensando assim, poxa, mas então, e como é que muda então o curso? Se tem que ter tal disciplina, se tem que ter tal coisa, se tem tal conteúdo, né? Como se faz essa transformação? Qual o movimento, né, para a inclusão dos temas, de disciplinas, de conceitos dentro do curso? É o movimento individual de um professor? É o movimento do curso? A gente tinha comentado do quanto uma reestruturação curricular, ela demanda uma organização burocrática dentro do curso, né? É um coletivo, então você tem um grupo de professores que participam de um curso, isso passa por várias instâncias, desde, isso está estabelecido, né, nos cursos, os núcleos de desenvolvimento estruturante, com comissões, com elaboração, avaliação, com várias reuniões de colegiado, passa por conselhos, qualquer alteração feita que não seja extra documental da prática do professor, tem toda uma burocracia aí, então acho que é importante você sinalizar de alguma forma no texto que existe esse interesse, esse movimento, desenvolvimento, mas é preciso ter toda uma reestruturação dos cursos para se adequar, para avançar, para se transformar, na verdade, né? Ok, então eu tinha esse ponto, né? Ali já no início da análise, eu já falei da metodologia e tal, então ali na análise que você começa a apresentar os dados, você apresenta primeiro os dados quantitativos, depois os qualitativos, eu acho que você faz muito bem a parte da apresentação dos dados quantitativos e correlaciona eles com referencial teórico, contrasta seus achados, né? Com o de outros autores, às vezes, outros que usaram questionário ou fizeram mapeamento também, você concorda, discorda, você mostra as diferenças, né? de uma década de pesquisa, às vezes uma pesquisa era de 2010, nós estamos em 2020, 23, então você vai mostrando esse avanço da área, o texto está muito bem escrito e faz essas correlações, né? Gostei bastante também dos gráficos, da apresentação visual do seu trabalho, não só dos gráficos tradicionais, tipo de barra, mais da nuvem de palavras, né? Da forma com que você apresenta o gráfico e discute eles, vai detalhando o gráfico para o seu leitor, então também está muito bem elaborado nesse sentido. Agora, ali, eu senti assim, que no começo do capítulo de análise, você faz muito bem essa correlação com os autores da área. Quando vai chegando ali dos dados qualitativos, me parece que você perde um pouco o fôlego, eu não sei se é o tempo ou se, de repente, você teve um acesso a um número menor de autores que trabalham com essa temática mais qualitativa, porque quando os dados quantitativos que você tem, por exemplo, você tem ali sexo, perfil, formação, que esses profissionais, os primeiros, trabalhavam um perfil mais voluntário, a formação era mais dentro da comunidade surda, você consegue articular e trazer esses autores para discutir contigo. Quando você vai ali para os dados qualitativos, você apresenta os seus dados, você faz a sua interpretação, mas me parece que perde um pouco esse fôlego da articulação com os autores. E aí, eu vou citar alguns exemplos só para ficar um pouquinho mais claro e de repente você pode agora também responder e pensar junto e de repente uma complementação para essa parte. Por exemplo, na página 151 da tese, eu colei aqui uma afirmação da sua tese e você diz assim, destaca-se também a necessidade de que esse conteúdo seja iniciado pelo estudo dos diferentes tipos de gêneros textuais, tanto em libras quanto em português, para finalmente compreender as práticas de tradução nos mais diferentes gêneros e tipos textuais, pois entende-se que cabe ao tradutor conhecer elementos textuais de cada gênero para então saber traduzi-los. Você faz uma proposição do trabalho não só com a tradução em si, mas um conhecimento dos gêneros textuais e depois me parece que falta uma discussão, uma articulação com autores da área que trabalham com gêneros textuais ou que corroboram essa sua afirmativa. Você está dando um caminho. Olha, gente, a gente não pode trabalhar com texto solto. Esse texto tem que estar contextualizado e o tradutor, o profissional tem que entender que esse texto tem uma arquitetônica, ele tem uma estrutura que o rege pela caracterização de um gênero. A língua funciona assim. Então, você tem uma fundamentação de concepção de linguagem que te indica uma direção de ensino, de formação. Mas você não trouxe ali nesse pedacinho autores que trabalham com gêneros discursivos, gêneros textuais ou que corroboram a sua afirmativa. Então, é nesse sentido, Renata, a minha contribuição é assim, olha, alguns pontinhos aqui você pode amarrar melhor, você pode trazer mais um autor aqui e ali, só para a sua pesquisa ficar, para ninguém poder falar uma vírgula. Tá bom? E aí tem mais um pontinho aqui que eu acho que também merece pensar é o seguinte, algumas respostas dos participantes ali nos dados qualitativos, né, por exemplo, na página 155, eu extraí um comentário seu dos dados sobre as experiências deles, né. Perguntamos também acerca de se dos conteúdos e competências transversais e ergonômicas da profissão que tratam de controle emocional, prevenção de lesões, tratamentos da voz, entre outros. Apenas 21% dos participantes indicaram ter estudado esses conteúdos e todos eles indicaram que foram úteis para suas práticas profissionais. Entretanto, 88% dos participantes consideram que tais conteúdos devem ser obrigatórios nos cursos de formação da área, tá? Então, o que que eu percebi? Ali você vai argumentando o que o discurso deles, né, a partir da experiência, da experiência do vivido, o que eles fazem, o que eles enfrentam, da realidade deles, mas eu acho que esse tipo de resposta, por exemplo, quando esses que consideram ser importante, mas eles nunca estudaram isso, na verdade, essa resposta, ela tá relacionada a uma crença, a uma ideologia, a uma expectativa, a um desejo, não necessariamente a uma experiência vivida, porque ele não teve esse conteúdo. E ele constrói isso como, né, talvez coletivamente, pelo discurso do colega, por ver o outro que teve a formação ou não, então, porque da forma como tá escrita, parece que todos os dados e os discursos são a partir do vivido ou da experiência do trabalho deles. E alguns dos pontos, quando eles dizem, ah, eu acho que isso era importante, é da não vivência, na verdade, é do contrário, então, acho que isso é preciso tá colocado também, tá? Mais adiante um pouquinho, na página tem dois pontos que falam disso aqui, tá? Deixa eu juntar as coisas aqui. Na página 60, acredita-se que a formação para as duas línguas de trabalho, tanto de libras quanto do português, deve ser pensada com o objetivo final da aquisição de competência tradutória. Aqui está falando do ensino de línguas, né? Na página 160. Sabe-se que a maioria dos alunos ingressam no curso com pouco ou nenhum conhecimento de libras e com defasagens da proficiência em língua portuguesa. Entretanto, o objetivo do ensino dessas línguas de trabalho nos cursos deveria ser a aquisição da língua para a comunicação, mas sim para a interpretação e tradução. Portanto, estima-se que o ensino das línguas, libras e português, deveria ser focado e específico para a formação de tradutores e intérpretes. Mais adiante, você fala, você retoma essa discussão, aqui é a sua voz, é a sua interpretação, na página 205 você diz assim, conforme discutimos no capítulo 2, há uma problemática em relação à quantidade de disciplinas de línguas nos cursos de graduação, pois a maioria dos alunos ingressam sem nenhum ou com pouco conhecimento da libras e com nível aquém do esperado em português. Você está falando do ensino de línguas dentro do curso e você está, aqui você afirma pouca libras, né, ou com nível aquém do esperado em português. E aí, eu queria assim, que você comentasse um pouco mais, eu acho que faltou na tese, de repente agora você elabora uma primeira resposta e depois você reestrutura isso, trazendo alguns autores que discutem o ensino de línguas dentro dos cursos de tradução, porque ali você apresenta os dados, apresenta o perfil dos cursos, mas você não traz esses autores que discutem o ensino de línguas dentro do, dos cursos de tradução e a diferenciação desse curso de línguas para tradutores do curso de línguas para qualquer estrangeiro que quer aprender uma segunda língua ou uma língua adicional, tá? Então, eu acho que você precisa explicar um pouco mais e aí, quando você diz lá e diz aqui de novo na página 160 e na página 205, com o nível aquém do esperado em português, eu acho que tem que estar mais bem elaborado, porque se eles são falantes de português, são brasileiros, que o português é a língua nativa, né? Que nível é esse esperado de português para quem vai fazer um curso de tradução? Tá? Então, eu acho que aqui ficou em aberto tem uma questão aqui para ser respondida dentro da própria tese, tá? Só mais um ponto, que eu acho que é para dar mais uma amarradinha e ficar tudo ajustado na tese. Ali, quando você vai discutir a experiência e o perfil deles, que muitos ainda fazem o trabalho voluntário, né? Na página 189, você apresenta os dados e depois você faz a sua interpretação, a sua discussão, a sua argumentação, né? Aqui a sua voz, tá? Página 189, você diz assim, pode-se dizer que o serviço voluntário ainda é uma constante no mercado de trabalho da área, pois a maioria dos participantes de todas as regiões indicou realizá-lo. Ponto. Então, essa é a realidade, esse é o fato. Só que eu entendo, Renata, que aqui tem que ser feita uma crítica social. Acho que daria para complementar aqui uma alfinetada, né? Por quê? Nós temos muitas políticas públicas em diversos campos, políticas educacionais, políticas linguísticas, políticas do campo da saúde, a gente tem a lei brasileira de inclusão, né? Que é um direito das pessoas surdas nesses espaços ter o serviço de interpretação, mas a realidade é que não acontece. Mas isso é por uma ausência do Estado, tá? É uma fragilidade dessas políticas, então, isso tem que ser assim, tem que ser posto de forma contundente. Não é que os intérpretes fazem porque é de bom coração, é porque não tem. Então, é de bom coração, mas deveria ser o Estado. Então, existe uma fragilidade, existe um problema do sistema, né? Público de prover esses serviços. Coisa que eu acho que vai ser construída com o tempo também, né? A gente se vê que no campo da educação não é comum você ir numa escola e ter um intérprete voluntário, porque o campo da educação começa a interpretação educacional nos anos 90. você teve muito tempo aí pra contratação de intérprete, pra experiência, a gente está em 2023. No campo da saúde, ainda é permitido ter um acompanhante a um irmão, um primo e tal, e ser visto isso como algo natural, ele ter um acompanhante, um mediador que não é um intérprete específico daquele serviço público. Na educação, a gente acha isso um absurdo, já como é que vai um voluntário dentro da sala de aula? Não existe voluntário, bom, eu vou falar que não existe, mas não é comum e não é bem visto e não é aceito já socialmente. Então, eu acho que aqui você indica nos seus dados essa realidade, né? Mas eu acho que tem que ser feita uma crítica um pouquinho mais forte, assim, da fragilidade do Estado no sentido de prover efetivamente e de garantir esse direito social das pessoas surdas, tá? Ok. Pronto. Eu acho que esses três pontinhos da análise que precisam ser mais amarrados, trazer alguns autores, né? Pra corroborar o que você tá afirmando, né? Pra dar mais força pra sua argumentação. Gostei também muito da conclusão, na época da qualificação a gente não tinha esse texto, né? Você vai didaticamente mostrando a minha pergunta era essa, a minha objetiva era esse, vai respondendo, inclusive, visualmente, a diagramação da sua conclusão naquele texto corrido, você faz em subseções, destacando, como você fez na apresentação hoje, os objetivos, respondendo a cada objetivo, mostrando a fragilidade, os problemas, propostas futuras, então, a sua conclusão, ela fecha de forma espetacular, assim, o seu trabalho, tá de parabéns, gostei muito e me levou a refletir muitas coisas sobre o curso que eu trabalho também, né? A gente, como professor, como participante desse processo, e quando eu disse ali, né? Ai, não, mas é burocracia, é difícil, tal, acho que isso tem que ser pontuado porque é um pouco das amarras que nós vivemos enquanto professores da universidade, a gente quer transformar, mas existe algo, algo a mais que te limita, né? E muitas vezes a gente transforma dentro da nossa sala de aula, então, eu tenho disciplinas teóricas que eu ministro, estudos da tradução 1, que se você for ver, a emenda é as abordagens teóricas, e a cada abordagem a gente tem um projetinho de tradução que eles aplicam e pensam como fazer a tradução desse pequeno excerto a partir dessa perspectiva teórica, como se faz a partir dessa perspectiva teórica, e são transformações pequenas, né? Porque é o que nos cabe, o que é possível fazer, mas é um movimento, eu acho que os cursos, né? E a necessidade de criação de mais cursos em todo o Brasil, porque essa formação institucionalizada pela universidade, ela é fundamental para o crescimento e consolidação da área profissional dos tradutores e intérpretes também, tá? Então, para fechar, agradeço novamente pela oportunidade de ler o trabalho, dialogar, né? Me fez dialogar, porque a gente vai lendo e vai dialogando com a Renata e com os autores que você traz para a roda, né? Agradecer ao Carlos, a Anabel, pela oportunidade também, acho que a sua tese se torna uma importante contribuição para os estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais. Obrigada. Obrigado, Ana Ana, que bom, para fechar, eu passo a palavra e a bola quase em mente e começo, naturalmente, por dar os parabéns do primeiro lugar às três pessoas envolvidas, sobretudo a Renata, mas também aos orientadores, porque é claramente um trabalho pensado em equipe, é evidente que há elementos aqui, muito pesados, eu observo preocupações que circulam e que se inspiram pontualmente, portanto, é muito bom ver uma parceria com essas se concretizar um trabalho nesse símbolo, carregado nas costas um piano desse tamanho com esse grau de emergência pela Renata e com toda a capacidade e a sensibilidade que a Renata apresenta para criar aqui uma rede de relações muito interessante. Bom, eu aprendi muito com o seu trabalho e com muito prazer, eu não sou da área, eu sou um maior de forma de outsider aqui, mas eu trabalho numa área, eu trabalhei durante alguns anos no Brasil em uma área que padecia de alguns problemas comuns, sobre o que se refere à inserção institucional no mundo universitário, eu falo da vida da vida pequena, que também foi objeto de uma série de legislações, que no Brasil a gente costuma dizer, eu compro uma carta da história muito breve, só para exemplificar isso que eu vou dizer, eu lembro que no Rio de Janeiro eu vi um motorista com uma música, eu como fumador ou fumante, eu atento e contente perguntar aqui no Rio é possível fumar e ver, não tem a lei? E eles disseram, não, tem a lei, mas a lei é quem não pegou, e o Brasil tem isso, devido ao esgarçamento, à fragilidade institucional, nós podemos falar em lei que pega e lei que não pega, no caso das literaturas africanas, é uma lei que favoreceu que tem estimulado, que nos tem inspirado a apresentar coisas, mas de certa maneira não pegou. E você apresenta aqui um estudo detalhado, não é? Você traça um itinerário dessa batalha, dessa luta e me faz ver que há leis que pegaram de alguma maneira, embora muito lentamente e com várias limitações. E eu penso que você é muito pedagógica nesse aspecto, muito didática e apresenta de maneira muito clara com uma linguagem, com uma argumentação muito bem cozida, muito bem construída e depois com um dado muito importante, que não é sempre, não tem sido muito raro ultimamente, fazendo uso de uma interrupção efetiva, fazendo uso de um corpo a corpo com a crítica e com a teoria de uma maneira séria, sempre com isso você perca a voz. Quer dizer, quando você fala em revisão da arte, por exemplo a gente vê esse título revisão da arte e encontra um conjunto de retalhos copiados e colados. Aqui não, você estabelece realmente um corpo a corpo com todas essas fotos que, para quem não é da área como eu, é absolutamente necessário. Portanto, eu olhei, observei essa tese a partir desse ângulo não conhecedor e da figura e do indivíduo que se interessa e sair muito mais inteligente. Portanto, acho que nesse aspecto você cumpriu absolutamente com o que se espera. Eu tenho a impressão, embora quem é da área vai confirmar isso com mais contundência ou menos, que essa tese quando vier a público será uma referência e, portanto, dou os parabéns ao trino. E, sobretudo, a você, Renata, você apresenta uma série de limitações, você me desarmou no final e durante a tese também você vai me desarmando. Eu assinar uma coisa no caderno ou aqui, mas você já vai desconstruindo depois e você assinar as próprias limitações da tese. Acho que esse é um ponto muito forte do seu trabalho, porque revela uma maturidade rara nessa etapa da formação e quatro das, perdão, três das quatro limitações que você apresenta, eu tinha anotado e fiquei desarmado. Eu sei que o que eu vou dizer. Mas é uma delas, uma dessas três tem a ver com o mercado. Eu penso que, de fato, ela não é uma limitação. Eu, por exemplo, se eu estudo literaturas africanas, eu não posso apresentar um trabalho de literaturas africanas e dizer, bom, há aqui uma limitação porque eu não estudei literatura portuguesa, nem as europeias. Portanto, não é uma limitação do trabalho, tem a ver com o objeto em si. E nesse caso em particular, esse é um pequeno comentário para você pensar relativamente a trabalhos futuros. Talvez aqui o título seja ambicioso demais para aquilo que você depois apresente. Quando eu vejo no título mercado, eu, de fato, tendo a imaginar e a aprender toda essa série de relações. Quando, no fundo, o que você oferece e muito bem é a inserção, é o contexto da inserção de um grande grupo que você analisa. E analisa muito bem. Portanto, aqui é mais um problema de uma palavra, penso eu. Uma palavra. Eu diria que não é tanto o mercado que está aqui sendo analisado, mas sim esse coletivo. Bom, por outro lado, eu queria também fazer um rápido comentário. que você insiste ao longo do seu trabalho que essa lei que foi enviada em 2005 com algumas derivações prévias só teve uma consequência formal em 2008 com o surgimento de um curso. E, às vezes, eu sinto que você, claro que 20 anos para nós, eu penso que a professora Anaí vai chamar um pouco a atenção para isso também, 20 anos, 30 anos, para nós é muitíssimo, mas para a história é quase nada, é ontem. Eu penso que há dois elementos aqui que devemos considerar. Por um lado, a dificuldade de criar uma legislação em cima de um contexto que acumula tantas desagregações históricas como é o caso do nosso país, tão fragilizado institucionalmente e com 500 anos de atraso no que se refere a tudo que diga a respeito à inclusão de minorias ou de minorias simbólicas. De fato, somos um dos países mais violentos do mundo. Não quero entrar numa Olimpíada, mas nós somos grandes favoritos em uma série de coisas. portanto, eu penso que três anos depois de uma lei surgir um curso de graduação, comparando, inclusive, com outros contextos minoritários que são objeto de atenção política, eu penso que não é lento e as consequências de tudo isso também não são lentas. Agora, é certo que você assinala muito bem há um conjunto de contradições aqui que você mapeia com muita percussiência. Portanto, eu queria só chamar a atenção, talvez não seja assim tão lento. Por outro lado, no que se refere ao contexto histórico ou ao contexto dessa legislação, me chama muita atenção nesse capítulo. Eu penso que talvez fosse importante em alguns momentos dar nome aos bois. que refere a... Estamos falando aqui de quatro ou cinco governos. E são quatro ou cinco governos muito diferentes entre si, inclusive quando o presidente se repetia. Portanto, para nós que estamos desse lado, do lado de cá, parecia que você não se queria envolver muito com política. Não. E tudo bem, é certo, mas a partir do momento em que queremos apresentar um contexto histórico dessa legislação, é um pouco inevitável, não é? Sobretudo para não gerar mal-entendidos. E uma delas tem a ver, por exemplo, com aquela noção de empreendedorismo. de empreendedorismo. A dada altura, você disse que em 2020, 2021, foram anos de grande crescimento. E isso pode ter a ver, de fato, tem a ver, e está informado também pela própria SEBRAE, com um tipo de empreendedorismo relacionado com o empobrecimento da população. que não tinha alternativas, não encontrava trabalhos, um trabalho sólido e um chão firme para poder avançar, e, portanto, avançava com o que se podia, que na altura já era catalogado como um movimento empreendedor, por muito que extraordinariamente precário. portanto, eu penso que é preciso chamar a atenção sempre para os dois lados, porque o Brasil tem essas duas caras sempre. O Brasil é uma espécie de império que está desmedida. Se você afirma isso, você está abrindo um flanco, porque somos uma terra muito contraditória e, sobretudo, muito violenta para as pessoas não inseridas. Bom, eu penso que é excelente o seu movimento de confirmar a lacuna apresentada. De fato, você não só apresenta a lacuna, mas você vai provar a todos nós que, de fato, há uma lacuna utilizando uma bibliografia absolutamente adequada e atualizada. A sua bibliografia começa lá atrás, muito brevemente fica lá atrás e avança rapidamente para 2022. Essa é a sua interrupção. Você esteve produzindo esse material enquanto estudava, não é como assim. E, ao mesmo tempo, eu noto em você a maturidade daquela pessoa que, estando numa área menos privilegiada, que deve conquistar o terreno, que deve conquistar o espaço e que deve brigar institucionalmente por esse espaço, coisa que não é fácil, eu vejo você com a sensibilidade de produzir, perdão, de identificar o problema, de analisar o problema e de fazer um movimento que vai ser cada vez mais seguro no futuro de produção de teoria. no fundo, é esse o grande desafio que nos cabe a nós que trabalhamos em áreas muito maltratadas, não é? E que devem aparecer. No fundo, temos esse duplo desafio, não é? Fazer a crítica e, ao mesmo tempo, ir produzindo teoria e, simultaneamente, lidando com toda a bibliografia que vai surgindo. bom. Bom, você vai fazer, eu também notei, são tudo impressões, você me deslinda, se eu estiver dizendo, eu também notei alguma, enfim, tem a ver com o comentário anterior, alguma impaciência com as tais legislações que foram surgindo no tempo do processo. E é uma impaciência legítima de quem trabalha no terreno e não vê a coisa acontecendo. No fundo, a gente lida com esses problemas, a nossa vida vai se esvaindo, é aquilo que eu dizia antes, 30 anos, para nós, é muitíssimo. Então, talvez isso pode ser um desdobramento para o futuro, fosse o caso de observar comparativamente realidades de línguas de sinais de outros contextos, ou até mesmo no brasileiro, que há mais do que uma língua de sinais no Brasil, mas talvez comparar com contextos tradicionalmente conservadores, tradicionalmente progressistas, enfim, com europeus, sul-americanos, o que está acontecendo no mundo, para entendermos essa nossa decalagem. Por um lado, começamos muito tarde, por outro, a lei não pega como queríamos. Portugal, por exemplo, tem 100 mil surdos, aproximadamente, e há uma legislação nesse país desde os anos novembro. E é um país que sai de um governo fascista em 74, portanto, em uma década e meia, mais ou menos, e um governo fascista que durou quase o século inteiro. Portanto, eles saem de uma situação absolutamente atrasada também, e em 15 anos criam um mecanismo. A Catalunha, eu penso que a legislação catalana, se não me engano, é anterior à Brasília. Mas eu chamo a atenção para o caso português, porque Portugal sai de uma situação muito problemática e avança para uma legislação que certamente terá também as suas contradições, mas, enfim, eu chamo a atenção para isso, porque talvez o viés comparatista pudesse iluminar o objeto, o seu objeto, pelo menos pô-lo em situação. Por outro lado, eu notei também alguma, eu não diria, talvez impaciência, alguma impaciência sua no que se refere à análise que você fazia dos cursos e da graduação, sobretudo a partir da mensagem obtida pelos seus entrevistados. De fato, há uma visão muito negativa dos cursos, são muito mais teóricos do que práticos, etc. E, ao mesmo tempo, eu senti uma inclinação sua para com o ensino à distância. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. você cita o Google, eu só chamo atenção para um fato também, o Google obviamente vai falar bem do ensino à distância. mas eu noto que você faz uma espécie de aproximação a esse universo. Eu não sei se é uma aproximação comum aos pesquisadores da sua área ou não, porque eu vejo em outras áreas, em instrumentos do mundo das ciências sociais e humanas, uma grande reação a essa ideia do ensino à distância e da formação mais rápida e mais específica e, digamos assim, um grande elogio à ideia da graduação, da formação pública, presencial, etc. Essa é um pouco a visão que eu tenho das ciências sociais e humanas brasileiras atuais. Por isso, me surpreendeu a sua aproximação, o seu elogio e o seu desprendimento, que não deixa de ser também um movimento contracorrente, pelo menos daquilo que eu tenho observado. Voltando à ideia do empreendedorismo, a palavra difícil do empreendedorismo, você cita aquele caso de 2005, mas seria importante dizer que para a agência que faz esse estudo, empreendedor é aquela pessoa que trabalha há mais de três anos na mesma área. Portanto, eu digo isso pelo seguinte, para não confundirmos governos, e não é por eu ter preferência de um ou de outro, é só para situar o leitor, de fato. Estamos falando de 2001, o empreendedor tem, segundo essa lógica, três anos e meio de atuação na área, o projeto não nasce nesse governo de 2021, mas sim em outro governo, entende? É só para situar mais claramente a questão, a questão da inclusão dessa preocupação na pauta brasileira, e de fato quem puxou mais a carroça e quem se aproveitou do ponto de vista mediático mais também. É um pouco essa a minha preocupação aqui, que se coloque lado a lado e que talvez se indique, não é? De que governo estamos falando? E por outro, aquela ideia do empreendedorismo por necessidade, devido ao empobrecimento. Bom, há uma ou outra coisa que aparece a repetir, o seu trabalho é extremamente bem escrito, de uma clareza, de uma verticalidade, e de fato não há que, como dizem os portugueses, enchimento de linguiça, não, não, é realmente e absolutamente vertical o seu trabalho, muito claro, claramente passou por muitas revisões, esse trabalho é difícil, penso eu, ou então você escreve muito bem, e eu quero você trabalhando normalmente. É que eles é que vão dizer aí. Eu vou contratar já para um trabalho voluntário, estou brincando. Não, estou brincando. Mas, de fato, há uma outra coisinha só que eu acimalei, que nem vale a pena dizer, porque, como diria o professor Antônio Cândido, se está perfeito, não é tão bonito. Ele morreu, inclusive, com 99 anos, não quis muito, não chegou aos 100. Agora, eu tenho duas ou três perguntas rápidas, não é só para fechar, se você quiser, enfim, responder, se achar adequado, pertinente. Me chamou a atenção o fato de você trabalhar tanto com a ideia de interpretação, e eu não quero dizer com isso que você devesse trabalhar, mas eu gostaria de ouvir com curiosidade minha mesmo, e em nenhum momento, se eu não me engano, até em nenhum momento na previsão das perguntas, na análise qualitativa, etc., surge o problema do stress. Sendo que a interpretação é considerada a segunda, por vezes, a primeira profissão mais estressante do mundo, a par do controlador aéreo. Eu não sei se isso apareceu nas entrevistas ou no seu diálogo com as pessoas que foram um objeto de estudo, isso por um lado. Por outro, houve um debate há uns anos atrás também sobre, eu não sei exatamente em que ponto ficou isso, sobre a criação de escolas para estudos. De fato, havia um grande debate que colocava de um lado pessoas favoráveis à inclusão do sistema público dos surdos em contextos escolares habitados, não é? Por pessoas de todas as características, portanto, não seriam excluídos desse universo, e uma proposta de direcionamento. Os surdos estudam aqui, todos juntos, portanto, isso vai contribuir para uma série de coisas. Eu notei, mas é uma impressão também, não sei se tem algum lastro de realidade, que havia uma decalagem, uma discrepância entre a opinião pública do acadêmico que estuda, do acadêmico da área, da pessoa que estuda na área, e das próprias pessoas surdas. Eu não sei, por curiosidade também, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso, e se você, de fato, confirma ou desmente essa minha impressão, que no mundo acadêmico havia uma imagem e no mundo da rua, de fato assim, havia outra. Quer dizer, na rua, o surdo, e a pessoa surda dizia, não, é melhor direcionar. E no mundo acadêmico, a pesquisadora, o pesquisador dizia, não, é melhor incluir. é uma curiosidade também. No fundo, estou aproveitando aqui para continuar aprendendo e não há propriamente perguntas muito diretas ao qual o seu trabalho. Talvez só uma, gostaria de saber como é que os surdos se incluem nessa sua proposta, nesse quadro de implicações, de fato, eu acabo, de alguma maneira, repetindo a pergunta que fez a Patrícia, Estão eles contemplados porque, de fato, eles são um horizonte um pouco restrito em sua tese. Eu lembro, você chamava a atenção para o fato de, bom, aqui só há cinco para 23 ou 19. De fato, é um grande espinho, não é? Que você tem, você tem que lidar com muitas complexidades e você faz isso muito bem, não se esconde, apresenta o problema, mas, é o Brasil, não é o Brasil e é a complexidade de tudo isso. Você abre um flanco e você cria mais dois problemas para resolver quando abre um cabrinho. E é assim, a Patrícia é muito importante. E eu penso que você tem aqui uma matéria bruta para continuar trabalhando, você tem aqui um trabalho para a vida inteira, de fato. Sendo que aquele que você apresentou hoje aqui é é de uma relevância social e acadêmica a ser humanamente vantada. Então, parabéns e que a vida continue nessa linha que ela é muito importante. Obrigada. passamos então para uma pequena pausa e depois como não sei eu me sinto super mal se a Renata não termina o banheiro. Acho que é rapidinho. Está de boa. e nós saímos daqui a cinco minutos. Voltamos. Cinco minutos. Perfeito. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto